Olá, minha família conservadora verde-amarela. Vocês não acharam linda essa fala do nosso PR Bolsonaro na ONU? Falou que o Brasil estava à beira do socialismo? Defendeu o tratamento precoce da Covid-19? Disse que sempre combateu o vírus. Esse capitão é um piadista, né? Olha, eu acho que ninguém lá na ONU realmente acreditou no que o PR Bolsonaro falou, né? Mas, afinal, vocês sabem como é que é. A ONU é tudo comunista, né? Mas o importante é que a gente, a família conservadora cristã nazifascista, gostou. Selva! Muuu!